Música Olá pessoal, bem vindos ao Kanoakos Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo do nosso quadro fantástico Eu jogo, você pede, na verdade é você pede e eu jogo, mas não importa a ordem, o importante é o conteúdo E cara, eu estou muito feliz de poder trazer Sonic Heroes, esse jogo maroto, bem legal aqui Versão do Playstation 2, saiu para o PC, saiu para o Gamecube, peguei a versão de Play 2 Que é a mais fácil de jogar, sem sombra de dúvidas, porque a do Gamecube está dando problema A do PC está devolando demais para estar lá, então eu peguei aqui a versão do PS2 E meus amigos, cara, isso aqui é um verdadeiro presente de aniversário, porque sim Hoje dia 20 de agosto foi quando eu nasci há 25 anos atrás E velho, eu amo Sonic demais, cara, eu amo Sonic demais E eu agradeço a vocês que pediram esse jogo, né, teve duas pessoas que pediram Sonic Heroes Outra pessoa que pediu um jogo aleatório do Sonic, né, qualquer jogo do Sonic Então aqui, Sonic Heroes, vamos jogar então sem enrolações, sem enrolamento, né, como eu digo as duas vezes Nós temos aqui a opção de jogar com uma pessoa, com duas, a opção extra e também as opções gerais do game Então vamos vir aqui, ó E a gente tem história e também tutorial Vamos logo aqui no modo história E assim nós temos quatro equipes de personagens para a gente utilizar neste game maroto Nós temos o Team Sonic, né, Sonic, Tails e Knuckles Nós temos o Team Dark, que seria Shadow, Rogue e o Robozão Nós temos o Team Rose, que seria a Amy, né, o Biggie E eu esqueci o nome daquela mina ali, acho que é Cream E o Team Chaox, não sei como é que fala nesse negócio, mas tudo bem Que vai ter, acho que o Spino e o Vector Que é aquele jacarezão lindão Eu vou com o Team Sonic mesmo Costume de escolher os personagens principais Se bora e vai Ei, olha, é starting Yo, Tails, long time no see Sonic, check this out E aí Fique-se, Sonic Heroes Eu finalmente desenvolvi a arma ultima Em três dias, eu conquistarei o mundo Você acha que você pode me parar? Hmm, parece que uma invitação para fracar O que vamos fazer, Sonic? Não tem preocupação, nós temos um mundo Ha, você acha que eu ia perder isso? É hora de cortar aquele Eggman wide open Yeah, vamos partilhar! E os Knuckles e Sonic para utilizar nessa aventura Pulei cá, pulou Vai! Aqui a gente tem que usar o nosso queridíssimo amigo Knuckles Porque a gente vai ter que dar umas porradinhas em algumas pessoas Vamos lá Ok Cara, esse jogo aqui é muito rápido, então, pessoal Então, se vocês ficarem um pouquinho confusos, faz parte, né, velho? Vamos lá, que eu ia pegar isso aqui, ó Tá, Square Button Ok, vamos bater, então, com o quadrado Aqui também tem que bater, né, ó Põe, aí libera Destrói Destrói isso aqui também Esse jogo aqui é muito fronético, pessoal Então, não se preocupe Vai ser muita coisa acontecendo Ok, vamos aqui o menino Tails Para poder pegar esse aqui, ó Bom, pegamos Vamos trocar de outro para o Knuckles Vou trocar para o Sonic, vamos lá Velocidade Oh, meu Deus do céu, troquei sem querer, desculpa Ok, vamos lá Fast and Furious Ok, aqui é Power, vamos lá Tomou Voou Aqui é o... Olha só, parece o negócio do Tails, né, do... No Sonic Riders Olha só, rapaz Ok, vamos bater nesse pessoal aqui, ó Tome, rapaz Morri Fala isso aí, rapaz Já é, ó Vamos lá Vamos lá Soniczinho Cara, esse jogo, ele é muito legal, bicho Vamos lá Opa Beleza Ah, pegamos um caminho diferenciado Beleza Ok Velho É muita informação, viagem Ah Calma, troca pro... Acostou Mou porradinha, rapaz Tessa não Fala isso aí, meu amigo Morreu Prontinho Nós temos dois caminhos Vamos pegar então o caminho do Tails, né Fly, né Vamos pegar o caminho do Fly aqui Morri Você é burro, cara Que loucura Ok Beleza Olha só, rapaz Entendi, entendi Vamos lá Subiu Matou esse cara Matou não? Tá bom então Ok, né Sem a violência Sem violência Vamos lá Subiu Subiu de novo Ó, tem um bicho ali, hein Sova, rapaz Pronto Tomou Poxa, ele gira dentro Mas num ataque, tá ligado? Ele só deixa ele confuso Entendi, entendi Sobe Tailsinho Vai, vai Subiu Prontinho, rapaz Troca pro... Troca pro... Troca pro... Sonic, rapaz Pronto Vamos lá Fazer isso aqui Caraca, esse jogo ele é muito... Frenético, viado Ok, passou Passou Meu irmão, isso aqui Dá uma coisa na cabeça de alguém Se o cara não tiver peça É... Preparado pra isso aqui Mas tudo bem Passamos Beleza, cara É um jogo bonito Se não me disser, cara Esse jogo é... Ali no começo dos anos 2000, né, pô Então tá, tá bem bonito Toca aqui pro Knuckles Tome, rapaz Morra Vamos motivar aqui então Tails Subindo Não Isso É muito frenético, viado Vamos lá Ok, passamos Nem... Não, nem aí Eu tô nem aí Eu só tava passando da fase Vamos lá Ok, pegar aqui esses anezinhos Aqui, ó Vamos lá Aqui vamos usar esse negocinho Eita porra Muito, cara Eu só lembro da época que eu jogava Sonic Adventure Que é um jogo que eu quero trazer pra vocês depois Tá ligado Sonic Adventure é um baita jogo Que eu adorei trazer pra vocês E dublado, cara Tem a versão dublada desse jogo Muito, mas muito legal Passamos Cara, é muito velho Passou Ok Olha só que bonito Aqui eu tenho que usar o Tails, né Vamos lá Vou, meu filho Pronto, vou Mais um pouquinho Prontinho Vamos lá aqui, ó De novo Cuidado pra não bater nos bichos Tomou Deixou confuso Simbora, vai As baleias, né As baleias aparecem lá no Sonic Adventure, né Beleza Caraca Destrói Liberou espaço de novo Tá no meio Tcharam Ok Nem precisou fazer isso aqui, mas tudo bem Tomou Passou Cara, é muito rápido Morrão Vamos usar isso aqui de novo, ó Vamos lá Subindo Atira Entendi Beleza Ok, pegamos um level up A gente pode usar o Blast Mas acho que eu não quero fazer isso agora, né Ok Não tô entendendo o que eu tenho que fazer aqui Ah, tem aqui, ó Peraí Destrói isso Ok, vamos ver pra que lado a gente tem que ir Aqui Ó, lembrou uma coisa aqui, uma chave, rapaz Certo, e agora? Vamos descarar aqui Ô, meu Deus Eu destruí, rapaz Esse bicho Eu posso modificar isso aqui? Não, né Ah, eu posso sim, posso sim Oxi Vambora dentro daqui Pegar esse aqui, ó Entendi, pô Ah, é pra cá que eu tenho que ir, pô Né Deixa eu usar esse especial, então Vamos de novo Especialzinho, rapaz Matei todo mundo É isso mesmo? Matei todo mundo Ah, pronto Eu tinha que matar everybody aqui, pô Entendi, pô Tome Beleza Cara, muito rápido Too fast Beleza Vai Ok Ok, cara É muito Frenético Jogo do Sonic tem que ser assim, véi Frenético Sempre Beleza Passamos tudo Caraca Muito bom, véi Muito bom Passou Ok É, foi um Mais lento do que esperado Mas passamos, né, pô Pelo menos Quase que eu caio Beleza Velocidade Sim, claro Vamos lá Sai daqui, rapaz Ai, ai O pior é que tipo Eu queria trazer a versão do Gamecube Que tipo Tinha uma Um frame rate até maior Ai, meu Deus Eu caí É Mas tava dando umas travadas, tá ligado Eu não quero trazer o jogo pra você, né Porque eu vou trazer o jogo com o melhor performance possível Caraca, muito rápido Beleza Ok, tem aqui uns pessoal Mas vou simplesmente ignorá-los Vamos pegar aquele anelzinho, né, rapaz Vamos lá Cadê, ó E Pegou, rapaz É isso aí Conseguimos Foi tranquilo, cara Foi tranquilo Na minha opinião Deboa Sim, eu vou ficar nessa posição mesmo Demora um pouquinho pra carregar isso aí Beleza, né Beleza Seis minutinhos Tá bom, tá bom Né Basta tempo que eu não jogo Então tá ótimo Ai, também Nota E É de lascar, bicho Ok, temos o segundo estágio Acho que eu devo fazer os dois primeiros estágios, né O primeiro Seaside Hill E Ocean Palace E a gente pode terminar o vídeo de teste, né Porque esse aqui não é Um vídeo de série Nova É só a gente pra testar os jogos Que vocês pedem Vamos lá Ok E eu tô adorando, cara Sonic Heroes é um dos grandes clássicos Dessa época do Playstation 2, né Do Sonic, né Sonic Riders E por aí vai Ok Cuidado Agora eu tenho que usar o Menino Knuckles aqui Dá umas porradinhas, bicho Sai, rapaz Sai daqui, meu filho Ninguém chamou vocês aqui Por aqui, vai, vai Levanta, pô Levanta Vai levantar não? Ah, se eu tinha que destruir Tá bom Tomou Strode Strode de novo Aqui eu tenho que usar o Menino Tails Vamos lá Voando Pronto Troca pro Nino Sonic de novo Aqui, ó Aqui é a velocidade Rapaz Sempre Oh, rapaz Cai em cima de mim Não tem problema No problem Vamos trocar aqui pro Menino Ok Ok, vamos lá Seis horas e meia depois Ah Nossa Aí Aí Essa Ela não tinha pegado Essa ideia não Peraí Pronto Agora foi Pera Pula Pula Pronto De novo Aqui eu tenho que usar Ah, eu tenho que segurar, né O pessoal aqui Peraí Peraí Não, não Ah, Tails Levante Pronto Agora sim Vamos lá Sai daqui Sai daqui você tá bem Cara, é um jogo muito bom, cara Ele tem alguns probleminhas Mas no geral tá de boas, né Sendo bem sincero Velocidade Velocidade Soniczinho Ô, Sonic Tá difícil Tá difícil Velocidade com esses bichos Parecendo do nada Mas vamos lá É Aí que eu tenho que usar O Knuckles 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 Vamos lá Subiu Subindo Subindo Beleza Vamos lá Vai, Knuckles Sonic De novo Ok Knuckles, né Porradinha Vamos lá Vamos lá Por aqui mesmo Por aqui mesmo Ah, eu usei o golpe sem querer Apertei o R1 Burro O maluco é meio bursa Mas faz parte Passamos aqui com o Tails Vamos lá Usar o Sonic novamente Aqui é Knuckles Knuckles, né Knuckles Sobe, rapaz Ok Ok Subimos aqui Bem alto Subimos aqui Um pouquinho aqui Sobe aqui Oh meu Deus Sobe Pronto Subiu Beleza Ah, não subiu Vamos lá De novo Segura Knuckles E chegamos Rapaz Vamos lá Destruiu Pra cá tem uma coisa Não é não Level up Ok Bom, bom, bom Posso destruir aqui não Ah, não Aqui eu acho que vai fazer A minha errada Peraí Aqui é só pra pegar o level up Pois é Vem pra cá Pronto Vamos lá Soniczinho Simbora Vai Velocidades Ok Posso agora O Knuckles Destrói essa porra Sai daqui Rapazes Morram Vamos lá Vai meu filho Destrói isso aqui Beleza Mais um pouquinho Pronto Sai daqui Rapazes Não gosto de vocês Pronto Vamos lá Velocidade máxima Eita Chegou Deu uma travada O jogo é tão veloz Que deu uma travada Vamos lá Passou Aqui no meio Vamos no meio Vamos no meio Vamos lá Velocidades Aqui tem um trampolim Tá ligado Acho que eu tenho que usar Aqui o Ah Se eu tenho que destruir Ver os robôs Não abre Pronto Ai meu Deus Cai não Sonic Pelo amor de Deus Pula rapaz Pronto Vamos lá Agora sim Tome Claro meu filho Com certeza Beleza Beleza Eu devia ter usado Knuckles Morri É sério É sério Isso Mas que paia Tá ligado Ok pessoal Voltamos aqui Agora dessa vez Ele já vai matar Essas robôs Até essa não Vamos lá Valeza Morreu Falta só mais esse daqui Morreu todo mundo Morreu esse daqui também Trocar pro Sonic Vamos lá Pulou Vamos lá Ô meu Deus Sonic Não faz isso comigo não Rapaz Morre rapaz Por favor Morreu Ai meu Deus Parece que eu caí na água Morreu também você Deixa eu trocar aqui pro Knuckles Só pra destruir isso aqui Olha só a moedinha Nada de moedas não São anéis né velho Anéis Eu sempre confundo moeda com anel Mas tudo bem Tomou Beleza Chegou aqui nos robôzinhos Vamos só matá-los eles Vamos matá-los Falei isso aí everybody Esse aqui deve ter que morrer Ô tem que ser o Sonic né Pronto morreu Ó level up Ah eu tenho que matar aqui Esse bicho aqui antes disso né velho Ô Sonic Pelo amor Cara se eu morrer de novo velho Eu reseto o jogo Na moral Passamos Ó pulou Pulou rapaz Pronto Uhul É isso aí rapaz Vamos lá Vamos só ignorar esses caras Olha só rapaz Ô meu Deus Cara esses bichos que ficam caindo toda hora É muito chato aí na moral Segura-me Segura-me pessoal Vamos Subindo Pronto Ah vem Na moral Peraí que tá de sacanagem Vamos lá Subiu Pronto De novo De novo pessoal Subindo Um é ali ó Ok Pra cá então Passamos todo mundo tá ligado Ignorados Pulou De novo aqui De novo aqui Vem pessoal Vem X in X in de novo Prontinho Chegamos aqui Olha só Destroy 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 também Plataformazinha Destroy isso aqui ó Beleza Pode ir vai Pode ir vai Tem uns carinha aqui A gente ignora Opa Destroy isso aqui Pronto De novo aqui ó Segura É recorei De novo vai De novo Checkpoint Caraca foi longe Esse aqui Bora Eita porra Uma pedra gigante Vamos de Sonic né Sonic é mais rápido É muito frenético Pelo amor Ok A pedra foi embora né Ela tá ali lá de volta De novo né Ai meu Deus Vai bater em mim Vai chegar perto de mim São duas Vai vai Sonic Vai Sonic São três na verdade Meu Deus do céu É muita coisa É muita informação Beleza Passa Deu certo Passamos rapaz Ali ó Aqui o anelzinho É isso aí cara Tranquilidade né véi Não sofri nenhum problema aqui E do nada cara Quando a gente passa a fase Acaba a música Tá ligado Isso é um bug Daqueles né véi A série A cega não tratou isso aí não Ok pessoal Acho que eu vou terminando o vídeo por aqui Foi um teste Não muito longo Mas pelo menos A gente conseguiu ver Como é que funciona o jogo Sonic Heroes Foi bem legal Revisitar esse game Se você gostou Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal Pra poder receber os próximos vídeos E não se esqueça Claro que quando tiver Aquela fucking publicação De jogos Deixar a sua recomendação Que aí sim Eu posso trazer pro canal Sem sombra de dúvidas Então é isso Valeu Falou E até a próxima Eu espero é claro que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite Vamos lá Chochote, chochote Allons-y, chochote Chochote, allons-y Allons-y, chochote, chochote Allons-y, chochote Chochote, allons-y